Estão conseguindo me ouvir? E agora? Ah, beleza. Obrigado. Estava com um probleminha aqui, eu fiquei meio preocupado. Falei, nossa, será que deu B.O.? Acontece, acontece. Boa noite para todos vocês, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Tem bastante gente. Milé, Melias, Fábio, Isabela, Igor, Wesley, William, Isabela Sestou. Só que não, exatamente. Renan, Priscila, Edmara, Karen, Janaína. Não todos, muito bem. Nossa, tem bastante dinheiro. Felicioso, eu não falo o nome de alguém, desculpa. Lenício Ereton. Dei a burar. Boas noites, pessoas. Boas noites. E aí, como estão ainda nessas semanas? Eu espero que esteja indo tudo bem. Muita assunto, né? Muita coisa para fazer. É assim mesmo. Não se preocupem. Depois piora. Não, mentira, mentira. A ideia é que sempre a gente passa a melhorar, tá? O curso de vocês é... Só para lembrar. Vocês estão no marketing ou na logística? Corrido, o Adão. Aê, que bom. Todo mundo agora está conseguindo ver. Tensos. Fica com medo, não. Gente, administração financeira é tranquilo. Tem, tem os assuntos que são mais polêmicos? Tem. Mas, no geral, é legal. É de boa. Então, eu já deixei... Ah, está na logística mesmo. Não, só para confirmar. Ninguém tinha falado que talvez fosse um curso de marketing. Falei, será? Às vezes tem, mas... Então, eu estou na logística mesmo. Vamos saber. Seguinte. Eu já deixei até preparado para vocês. Vou postar depois, está um vídeo resumo. Eu compro os principais assuntos que vocês viram nas quatro semanas. A cada quatro semanas é liberado para vocês um vídeo resumo, onde eu explico alguns conceitos, exemplos, entre outras coisas. Se uma vez por mês a gente tem esses encontros, que a ideia é o quê? Que eu explique, principalmente, aqueles pontos que costumam ter mais atenção. Inclusive, se vocês não quiserem, às vezes, lá no chat ou no fórum sugerir, também está em algum tema ser abordado, que se eu puder trazer e conseguir, se a gente tem uma horinha... Parece pouco, mas não é. Porque você tem o material, você tem a videoaula, você tem o chat, você tem o fórum, tem esses encontros, digamos, presenciais, online. Assim, é bastante coisa, tem atividade para fazer, tem atender. Nossa, já é coisa. Então, tem que pedalar, tem que correr atrás. E estou sempre à disposição de vocês. Então, a ideia aqui hoje é fazer o seguinte. Primeiro, para quê? Até perguntei lá no fórum o que é administração financeira. Alguns interagiram, tentaram lá argumentar, gostei das respostas. Então, vou trazer um bate-papo aqui para vocês, principalmente sobre o que é uma empresa, o que faz um administrador financeiro. Então, a nossa ideia, principalmente, é que essa é hoje. Lá no vídeo resumo, eu expliquei para vocês, vocês vão ver ainda, a respeito do ROE, o que é o ROE. Eu falei sobre indicadores financeiros que vocês vão ver também. Aqui até deixei, compartilhei aquela ainda, um pouquinho do ROE, mas não sei se eu vou entrar nisso ou não. Não sei se todos já chegaram, apesar que acredito que vocês já chegaram até nesse assunto. Mas a ideia aqui hoje, pelo menos, é que é fazer um bate-papo sobre o que é empresa, qual é a função do administrador financeiro. Pois bem. Então, vamos lá. Pessoal se apresentando aí, que legal. Tem que aparecer depois. Bruno, Marcos, Augusto, Natan, Dimara. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Ah, que legal. Aparece o nome dela ali na tela. Que show. Pô, que legal. Vou usar essa ferramenta. Quero que vocês mandem alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Olha que bacana. Estou aprendendo algumas ferramentas novas aqui. Então, tá. Vocês estão vendo aí o slide, né? Você confirma para mim. Boa noite, ministros. Estão conseguindo ver a minha tela, o slide? Sim, obrigado. Vou colocar a resposta lá. Sim, sim. Show. Então, maravilha. Então, vamos lá. Estou falando de administração financeira. Ok? Só que eu preciso falar que são finanças corporativas. Que é a mesma coisa, né? Porque é a seguinte. A gente tem as nossas finanças pessoais. Concorda. A gente tem o nosso dinheiro. A gente faz aplicações. A gente, às vezes, precisa de fazer empréstimos, financiamentos. A gente tem a nossa administração financeira pessoal. E para as empresas não é diferente. Então, as empresas também precisam ter as suas finanças. Eu preciso organizar as finanças da empresa. Sobrou dinheiro? Onde que eu vou aplicar? Falta dinheiro? Onde que eu vou pegar recurso? Como que eu vou fazer esse empréstimo? Será que a gente precisa? Então, quanto que eu tenho que deixar em caixa? Quanto que eu preciso ter de estoque? Então, eu tenho que também fazer o que? A gestão financeira da empresa. De boa forma, a gente faz o que? A nossa gestão financeira pessoal. É super importante. Então, ao longo aí, a gente vai ver o que precisa estar essa tal de finanças corporativas. Qual o papel do administrador financeiro. E qual é o objetivo da administração financeira. Obviamente, esses tópicos, eles são abordados até ao longo do curso da disciplina. O que faz isso fique mais nítido. Nem todas as respostas, talvez, saiam agora de uma vez. Mas vocês vão compreender isso. Pode confiar. Então, olha só. Imagina que você está para abrir seu próprio negócio. Você vai abrir sua empresa. Então, independentemente do tipo. Não importa. Se é uma padaria, se é um bar, se é uma indústria, se é um prestador de serviço. Você está abrindo o negócio. Você tem que te responder, de alguma forma, as três questões que eu coloquei aqui na sequência. Pelo menos, é muito importante que você tenha isso em mente. Quais investimentos de longo prazo deve fazer? Ou seja, em que ramo de negócios você se encontra? E que tipo de instalações, maquinárias e equipamentos são necessários? Então, você vai abrir por que longo prazo? A gente espera que sua empresa tenha uma certa longevidade. Então, eu vou abrir uma empresa para fechar amanhã. Não que isso ocorre. Mas eu espero que ela tenha um certo tempo de duração. Apesar que... Eu já estou aproveitando esse assunto. Um dado triste, porém real. Está um pouco embaçado. Está bem embaçado aí para... Aqui, assim, eu tenho um... Desculpa. Para mim, aqui fica espelhado. Para mim, está normal. Mas de vocês que está embaçado, eu tento compartilhar de novo. Confirma para mim se é só da Débora ou de vocês também. Mas, enquanto isso, trazendo um dado, que é meio triste. O Sebrae, a gente sempre faz um levantamento sobre as empresas brasileiras. Uma das coisas que ele faz é calcular a taxa de mortalidade dessas empresas. No Brasil, as empresas têm um prazo médio de vida de cinco anos. A gente passa ano, vai ano, passando, vai ano. Prazo de vida de cinco anos. É a média das empresas brasileiras. É assim, é uma realidade triste. E a maioria dessas empresas falam em até três anos. Poxa, por que isso ocorre? Uma coisa que o pessoal respondeu que está ok, está ok, obrigado. O Débora, aparentemente, qualquer coisa sai e volta. Porque o dos demais aqui está normal. Eu estou te falando, o meu também está normal. Então, por que isso ocorre? Esse fato das empresas quebrarem em tão pouco tempo. Gente, por uma série de fatores. Que fatores? Por exemplo, falta de inexperiência do empreendedor. Ele não conhece gestão, por exemplo. Falta do quê? De conhecimento sobre finanças, que é imprescindível. Conhecimento sobre capital de giro, que é aquele dinheiro do dia a dia da empresa. Contas a pagar, contas a receber, vende, estoque, o que eu faço? Alta carga tributária. A carga tributária no Brasil é altíssima. Além das quantidades de tributos que a gente tem, chega a quase 100 tributos. Não que as empresas paguem todos, tá? Mas no Brasil a gente tem quase 100 tributos. 92, 93, não me recordo agora. Os empréstimos são muito caros no Brasil. Então, você tem uma série de fatores. A Karen comentou também que está um pouco... O Natan, sim, fica salvo lá no canal, tá? Para mim, cara, eu vou compartilhar novamente aqui a tela. O que eu vou falando aqui. O Natan vai passar, eu não sei. A fonte está normal, mas enfim. Então, você tem uma série de fatores que fazem com que as empresas acabam fechando a porta há pouco tempo. Olha lá, o William falou, sai e entra de novo, tá? O pessoal faz isso, sai e entra de novo que melhora, se possível. Então, tudo isso ajuda com que a gente tenha um sucesso na gestão das nossas empresas. Então, por isso que é importante para você contratar, caso não seja você um gestor, às vezes você tem uma ideia muito boa, mas você não é um gestor. Então, é ideal que você contrate alguém para tocar a empresa para você, desde que você tenha condições para fazer isso. As empresas vão crescendo, elas vão se profissionalizando. E isso é importante. Então, saber cuidar das empresas, fazer o planejamento é muito importante. As empresas abrem as coisas em fazer o plano de ação, para saber se o mercado já tem muita concorrência, se não tem, quais os custos eu vou precisar, ou melhor, vou ter para montar uma empresa. A gente acaba se esquecendo de tudo isso. Então, tem que colocar na ponta do lápis antes de se arriscar para não entrar nessa estatística. Então, aqui, quando a gente fala de finanças corporativas, se você está pensando em montar uma empresa, exatamente isso. Que investimento eu vou precisar fazer de longo prazo? Eu vou precisar comprar máquina, eu vou ter instalações próprias, eu vou alugar, eu vou precisar de equipamentos ou não? Se eu for uma padaria, vou precisar montar toda a infraestrutura dela. Poxa, quanto vai me custar isso? Eu tenho uma certa quantidade de capital, será que é melhor eu investir tudo de uma vez, nesse maquinário? Ou eu invisto metade de entrada, o restante eu financio? Se eu for financiar, onde eu vou financiar? Quais as condições? Então, é uma série de indagações que a gente tem que fazer. Segundo ponto, onde você vai conseguir esse financiamento, se for preciso, para pagar esse investimento? A empresa vai ter sócios? Vai ser só você? Ou você vai juntar em sócios? Ou você vai pegar dinheiro emprestado? Se sim, onde? E a outra pergunta, como administrará suas atividades financeiras? Diárias, no seu dia a dia, como cobrança de cliente, pagamento ao fornecedor, como isso vai ser feito? Qual o prazo aí que você vai tentar trabalhar com o fornecedor? E qual o prazo você vai trabalhar com o cliente? Eu não posso ter um descasamento muito grande. Às vezes eu tenho que pagar o fornecedor em 30 dias para conseguir vender para o cliente, se eu não vender em 60, 90 dias, eu não concretizo minha venda. Poxa, olha isso, e esses 60 dias que eu fico sem dinheiro? Paguei com 30, vendi com 90. Como que eu faço para suprir esses 60 dias que eu fico sem grana? Porque eu tenho que pagar. Funcionário tem que pagar imposto, tem que comprar mais mercadorias, estão no revendo. O que é que eu faço? Você pode ir no banco, fazer um desconto, numa factory, será que compensa? Então tem que fazer uma série de análises e planejamento para que a sua empresa, uma empresa que você foi contratada para tocar, seja bem sucedida. Vejam, não é fácil, tem uma série de decisões que tem que ser tomada. Então, é importante aqui destacar que os proprietários, os donos da empresa, eles nem sempre estão envolvidos nessa tomada de decisão. Principalmente as empresas de médio, forte e diante, a pequena empresa, ela faz o que, ela contrata um administrador, um gestor. Para que você diz? Meu cachorro está sonhando. Está tipo, está feio mal. Ele contrata gestores, administradores, para que eles possam tocar a empresa. Afinal, eles formaram nisso, eles estão lá, eles foram treinados para tocar a empresa. Eles têm experiência, às vezes, já trabalhar em outras empresas, fazendo a gestão. E você contrata um administrador para que ele represente os interesses dos sócios. Já nem sempre o sócio vai conseguir fazer o quê? repito. Tocar a empresa, ou porque ele não tem tempo, ou porque não é a atividade dele. Já não é alguém. É ao vivo, estou em casa. Não tem jeito. Daqui a pouco, eles aparecem aqui, pedindo o colo. Por acaso, apareceu um cachorrinho aí, gente, não se assustem. São meus doguinhos, meus companheiros. eu preciso contratar esse profissional para me ajudar. E o administrador financeiro, ele é o responsável por responder aquelas três questões, que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui um organograma daqui a pouco, no qual você vai ver uma estrutura de uma empresa e os tipos de administradores. Eu tenho um administrador executivo, eu tenho um administrador de operações, e eu tenho um administrador financeiro. O administrador financeiro é aquele que faz essas indagações e ele é pago para resolver esses problemas. Supondo, claro, que a nossa empresa tenha condições de contratar esse profissional. Então, o que faz o administrador financeiro? Afinal, estamos estudando a administração financeira. Ele é comumente associado ao alto executivo, então, dentro do organograma da empresa, ele está no alto escalão. vai estar ali, no alto escalão da empresa. Ele é executivo ali dentro. Às vezes, ele é chamado como vice-presidente de finanças ou de diretor financeiro ou a sigla famosa que vocês já devem ter escutado falar, esse tal de CFO. O meu chief financial officer, o CFO. Eu tenho o CEO. Quem é o CEO? É o executivo chefe, é o presidente da empresa. Eu tenho o CFO que está abaixo dele. A gente chama até ele de vice-presidente de finanças. Então, o administrador financeiro, o executivo financeiro, o diretor financeiro, vice-presidente de finanças, CFO, é tudo a mesma coisa. São sinônimos. Então, ele é a parte ali que está só abaixo. Além dos sócios, você tem o CFO, o CEO, que é o grande administrador, eu estou abaixo dele. Então, eu tenho o cargo dentro da empresa como administrador financeiro de, nossa, de muita, muita responsabilidade. E, obviamente, alta responsabilidade envolve também altos valores financeiros. O CFO ganha, depende do porte da empresa, mas mais de 30 mil. 30, 50, 100 mil, depende do tamanho da empresa. Fora as bonificações, né, para o bom desempenho. Às vezes, vai cair uns milhões na conta ali. É bacana, né? Então, o diretor financeiro ou vice-presidente de finanças, ou se for, como queira, ele coordena as atividades do tesoureiro e do controller. Então, abaixo dele, eu vou ter a tesouraria e a controladoria. São outros departamentos. O controller, ele trata da contabilidade financeira e de custos. Então, para quem já estudou custos, ou para quem já estudou contabilidade. Então, tem um controller. O controller, ele toma conta de duas outras instituições. Olha isso. Os pagamentos, imposto, administração do sistema de informação. O tesoureiro, por sua vez, é responsável por gerenciar o caixa e o crédito da empresa. Planejamento financeiro, gasto de capital. Então, todas essas pessoas, eles estão o quê? Abaixo desse fogo. Então, o negócio vai subir. Então, olha a responsabilidade do diretor financeiro coordenar todo mundo. Claro que ele tem subordinados. Por exemplo, controller ou tesoureiro que, por sua vez, tem uma equipe a fim de atender todas as demandas da empresa. É isso daqui. Não sei se dá para visualizar muito bem. Depende do tamanho da tela. Não sei se você está vendo no celular, mas eu vou postar esse slide lá da SGA. então, só pegar aqui uma canetinha. Eu tenho um conselho de administração na empresa. Logo abaixo dele, a gente tem um CEO chamado de chairman ou diretor-presidente. Ele é um CEO, um cara que manda na empresa. Ele é o executivo-chefe. Boa noite. Ah, depois estou trabalhando. Sim, sim, fica salvo lá no canal que eu compartilhei com vocês. abaixo dele, eu tenho o presidente e o diretor de operações. Às vezes, dependendo do organograma da empresa, ele fica no mesmo patamar que os outros. Só o seu que fica separado. E depois, eu posso ter o vice-presidente de marketing, o vice-presidente de finanças, o CIFO, o vice-presidente de produção. Gente, isso aqui é um exemplo. O foco da nossa disciplina está aqui, nas tomadas de decisões desse cidadão, o CIFO. E veja aqui em que ele coordena, a equipe que ele coordena. A tesouraria, dentro da tesouraria a gente tem gerência de tesouraria, gerência de crédito, gerência de investimento, gerência de planejamento financeiro. Outra parte é a controladoria, que eu tenho parte de controlar tributos, a contabilidade de custos, a gerência da contabilidade financeira e até a parte de TI. Então, tudo isso está sobre responsabilidade desse FIFO. Então, assim, é um cargo de auto-executivo, afinal, é a função dele. Não, é muito fácil, porque ele vai cuidar das finanças da empresa em que sentido. Denison, logística, boa, Denison. A turma que tinha perguntado de logística, boa noite, porque quem está chegando agora. Então, a empresa precisa fazer uma compra de uma nova máquina. Vai fazer? Calma. A primeira coisa é a seguinte, conta que essa máquina vai dar de retorno para a gente. Então, você vai fazer uma análise a respeito disso. É uma análise de viabilidade econômica, orçamento de capital, mas há técnicas de valor presente líquido, taxa interna de retorno. Vocês vão ouvir falar sobre isso. Tem período de payback, são técnicas que mostram se essa máquina é rentável ou não. aí a gente decidiu por comprar essa máquina. Viu que ela vai ajudar a reduzir alguns custos e vai dar um retorno maior para nós. Ok, como que a gente vai comprar essa máquina? Ah, vai usar recurso próprio, vai usar recurso de terceiros, ou seja, vou usar dinheiro meu ou vou pegar emprestado? Ah, vou pegar emprestado. A gente tem condições? Ah, vamos lá na gerência de crédito. A gerência de investimento fez a análise lá para a gente da viabilidade, pelo planejamento financeiro. vai ter tributo na hora de comprar essa máquina? E como vai ser a redução de custos? O que que essa máquina vai produzir a mais? Olha o tanto de coisa que envolve. Está tudo sob a responsabilidade do CFO para responder aquelas três perguntinhas lá do começo. De comprar o VCP para o Brasil, Zil. Boa, Rodolfo. Boa, boa. de que abril vai ser para o Brasil? Seja bem-vindo. Então, esse é um organograma tal, e tipo, há outros. Então, decisões de finanças. Como foi sugerido, explicado aqui, o administrador financeiro então se preocupa com três tipos básicos de pergunta. Então, tem aquelas iniciais e agora eu tenho outras três na hora de tomar decisão. a primeira é a respeito do orçamento de capital. O que é esse tal de orçamento de capital? É a análise de viabilidade econômica de um projeto. Então, a primeira questão diz respeito ao investimento de longo prazo da empresa, que está associado àquela primeira questão que nós vimos. Quais investimentos de longo prazo eu vou fazer? O campo que se estuda isso é o orçamento de capital, que é o processo de planejamento e gerenciamento desses investimentos. E como é feito isso? Por meio de várias técnicas de análise. Primeiro, a gente faz uma projeção de fluxo de caixa. O que é isso? Mostrando, se eu comprar, por exemplo, essa máquina, quais as entradas previstas de recurso e quais as saídas. Ou seja, quanto que ela vai me dar de retorno sabendo que ela tem receita, sabendo que ela tem despesa. Quais são os custos associados a essa máquina? Quais são as entradas de capital associadas a essa máquina? E vou fazer essa projeção. Com base nessa projeção eu uso técnicas de análise de investimento como valor presente líquido, UVBL, taxa interna de retorno chamada de TIR, posso fazer árvore de decisão, análise de cenário, análise de sensibilidade, nossa infinidade de técnicas que vão me mostrar se é viável comprar essa máquina ou não. Então, a gente tem esse grande campo de estudo dentro das finanças que é o orçamento de capital. um outro importante é a questão da estrutura de capital da empresa. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para vocês. A segunda questão então para o CIFO, o administrador financeiro, diz respeito como a empresa obtém e administra o financiamento de longo prazo de que precisa para sustentar seu investimento. Então, beleza, optamos por comprar a máquina. O pessoal fez lá a análise, nossa, maravilha, show. Legal, como a gente compra? E aí, que entra essa questão de estrutura de capital. Por quê? Já vou, daqui a pouco tem um desenho aqui e fica mais fácil para vocês visualizarem. Vou usar recurso próprio, vou usar recurso de terceiros, a gente vai financiar, a gente vai pegar emprestado, a gente vai pedir para os sócios aportarem mais capital na empresa para que a gente possa comprar essa máquina, a gente vai usar um pouco de cada, como que vai ser feito isso? Ah, vamos pegar tudo empréstimo. Peguei tudo empréstimo, o que vai acontecer? A empresa fica mais endividada, isso faz com que aumenta a alavancagem, se torne mais arriscado. Opa, cuidado. A empresa não tem empréstimo nenhum, a gente pode pegar, não vai interferir em nada. Olha, a empresa tem muito empréstimo, os bancos não vão querer nos dar, então é melhor usar recurso próprio. Enfim, tem esse outro campo que vai cuidar dessa parte da estrutura de capital. E o outro, a estrutura de capital, o outro foco aqui que a gente vê é a administração do capital circulante, que esse é o quê? Enquanto esses dois últimos, ou melhor, esses dois primeiros estão focados no longo prazo, a administração do capital circulante é a administração do curto prazo. Já explico. Então, a terceira questão diz respeito à administração do capital circulante. o termo capital circulante se refere ao ativo circulante de uma empresa como estoque, é o seu passivo circulante como recurso devido a fornecedores. Deixa eu só ver se eu coloquei, tá? Então, é o seguinte, deixa eu só fazer uma pequena divisão aqui pra ficar mais fácil pra vocês entender o negócio. isso aqui é um balanço patrimonial, não sei se todos já tiveram contato com isso. Aqui eu tenho do lado ativo, vou colocar aqui, ativo circulante, e essa outra parte de baixo é o ativo não circulante. O P é de passivo, aqui eu vou chamar de passivo circulante, e essa outra parte passivo não circulante, enquanto o PL é o patrimônio líquido. O que significa isso? O ativo é o ativo como um todo. Eles são os bens e direitos de uma empresa. Tá? Não vou falar em linguagem mais técnica, mas são os bens e direitos de uma empresa. Então, tudo que eu tenho está aqui no ativo. Qual a ser? Maracna, edifício, terreno, estoque, contas a receber, é um direito que eu tenho, certo? O caixa da empresa, os meus bancos, as minhas aplicações financeiras, os investimentos, que eu tenho tudo no ativo. O que é o passivo? É o que eu devo. Devo para o fornecedor se eu cumprir a prazo, devo para os meus funcionários se eu não paguei ainda, devo imposto, peguei empréstimo, está tudo aqui no passivo. O que é o patrimônio líquido? Líquido, é o patrimônio que sobrou, ou seja, são o dinheiro dos sócios. Então, aqui eu tenho o quê? O quanto que os sócios colocaram de capital na empresa e o lucro. O lucro fica aqui, afinal, o lucro é da empresa. E a gente divide tanto o ativo quanto o passivo em dois. Circulante, não circulante. O que é circulante? É tudo aquilo que vira, ou já é dinheiro para mim, nos próximos 12 meses. Ou seja, é o giro, é o dia a dia da empresa. O não circulante, quase uma parte fixa, e a gente fala que não vai virar dinheiro nos próximos 12 meses, mais acima disso. Então, o investimento que eu tenho de longo prazo, o imobilizado, comprei um prédio, eu não vou ficar vendendo esse prédio, concorda comigo? Então, ele é não circulante, porque ele não circula. Ele não é o capital circulante, como a gente definiu ali atrás. Ele é o capital, ele não é o capital de giro, ele não faz a empresa girar, ele é o capital fixo. O passivo circulante é a mesma coisa. O passivo circulante é o quê? As dívidas que eu tenho para pagar nos próximos 12 meses, e o não circulante são as dívidas que eu tenho que pagar após 12 meses. Ou seja, ela está lá no longo prazo. Então, ativo não circulante, passivo circulante é longo prazo, ativo circulante, passivo circulante é curto prazo. Quando a gente fala de administração do capital de giro, eu estou focado onde? Aqui, então, uma das partes, uma das atividades de Cifo também é administrar essa parte de ativo circulante, passivo circulante, ou seja, o dia a dia da empresa. Comprei mercadoria a prazo, vendi para o cliente a prazo, o cliente me pagou, entrou dinheiro, esse dinheiro eu pago ao fornecedor, esse dinheiro eu pago ao meu funcionário, pago conta de energia, compro mais mercadorias, rebendo, faço um desconto no banco, é o dia a dia, isso aí é essa loucura, esse é o circulante da empresa. Então, ele também toma conta disso. Aí, olha só, pensando agora na estrutura completa, ativo, passivo e PM. O passivo e patrimônio líquido são as decisões de financiamento, enquanto ativo a gente fala que são as decisões de investimento. Então, vamos lá, preciso comprar uma máquina, a máquina vai entrar aqui no ativo, máquina, vou comprar essa máquina. Como que eu vou comprar essa máquina? Um recurso da própria empresa dos sócios, uma maneira de eu financiar, ou um recurso do passivo, de terceiros, do banco. Então, olha, eu tomei uma decisão de financiamento para fazer o quê? Um investimento. Vou usar um pouco de cada recurso, só passivo, só recurso próprio. Da onde que vai vir isso? Então, o CIFOC vai fazer essa análise aqui. É a responsabilidade do administrador financeiro fazer isso. Aqui, então, está o quê? A origem do recurso nas decisões de financiamento. E aqui está a aplicação desse recurso. Olha, a origem se originou no passivo, por exemplo. E eu apliquei numa máquina. Então, isso ocorre. O administrador financeiro toma essa série de decisões. Volta aqui. Orçamento de capital, que é para estudar o quê? Se eu compro ou não a máquina? Estrutura de capital, vai mostrar o quê? Essa parte aqui, como que eu vou financiar. E a administração do capital circulante, que estuda a parte do giro da empresa. então, o Cifo está ocupado principalmente com essas três dimensões. Como investir, se vale a pena? Como vai ser a estrutura de capital? Estão os meus financiamentos? E como que eu vou cuidar do giro da empresa? Beleza? Tudo bem até aqui, turma? Na medida que vocês vão assistir às aulas, estar lá no curso, lendo material, acredito eu que algumas coisas ficam, após esse nosso encontro, ficam mais claras. Ah, agora eu entendi para que serve essa técnica de orçamento de capital, para verificar se compro ou não a máquina. Ah, ele está falando de passivo, de onde está vindo dinheiro. Ah, tá, saquei, é uma das funções dele também. A gente vai ter, já tenho que esse bem, que logo libera lá o vídeo resumo, onde eu explico conceitos que vocês viram ao longo das últimas semanas. Estamos sobrevivem, isso aí tem que sempre sobreviver. É mesmo que ok? Tem que estar sobrevivendo, eu concordo, Fábio. Então, olha só, né, tudo indo, tudo indo, tudo mais ou menos, né? Turma, outra coisa que legal é a respeito dos objetivos da empresa. Tá? Olha só que interessante. Qual o objetivo principal da empresa? Gente, é ter lucro. A empresa precisa de lucro. Pode não ser seu objetivo principal, mas ela precisa de lucro. Se ela não tiver lucro, ela quer, sei lá, munte uma ONG, sei que munte uma ONG, certo? Porque você precisa de lucro para sobreviver sem lucro. Ela fala. Beleza? Olha só, se você pegar uma visão mais tradicionalista, os autores mais clássicos, mais antigos, vai dizer o quê? Que o objetivo da empresa, de maneira tradicional, por decorrência dos seus gestores, que são os administradores, executivos, em geral, é maximizar, olha só, maximizar a riqueza dos investidores e criar valor para os investidores. Os investidores são os proprietários, acionistas, donos, sócios, etc. Então, para que serve uma empresa? Para aumentar a riqueza dos investidores. Ponto. Para criar valor para eles, de acordo com essa teoria mais antiga. Já os objetivos mais modernos, falam o seguinte, além de atender os objetivos dos investidores, eu também me preocupo com esse tal de stakeholders. eu vou explicar o que que é isso. Uma empresa só deve merecer investimento se for para criar riqueza e agregar valor, se puder proporcionar retorno suficiente e adequado aos investidores e aos stakeholders. Então, de acordo com essa visão mais moderna, a empresa tem que gerar lucro? Tem. Ela tem que maximizar a riqueza dos investidores? Tem, mas não só. Ela tem que se preocupar com esse pessoal chamado stakeholders. E o que que são stakeholders? Stakeholders são chamados também de partes interessadas. Como assim? É algum uma, vou dizer, uma instituição, seja ela pessoa física ou jurídica, que tem algum tipo de interesse na empresa. Por exemplo, aqui eu tenho a parte interna e aqui os stakeholders externos. E aqui eu tenho a empresa, tá? O que que seria exemplo de stakeholders internos? Os empregados, os gestores e os proprietários da empresa. Então, veja, stakeholders é todo mundo. Todo mundo tem interesse na empresa. Externo, o que que a gente pode ter? Os fornecedores, a sociedade, o governo, os credores, os outros acionistas, os clientes, a vizinhança, tá? Então, assim, são instituições, seja pessoa física ou jurídica, que de alguma forma tenha um grau ou algum tipo de interesse da empresa. Então, por exemplo, pensando na empresa, o gestor tem interesse na empresa? Claro. Depende dela para manter seu emprego, ele precisa dar lucro para ela também para manter seu emprego. Os proprietários, sim, eles querem riqueza. Os empregados, poxa, eles querem que a empresa seja bem sucedida para garantir o emprego e aumentar seus salários, ser promovido, por exemplo. Os fornecedores, tem algum tipo de interesse na empresa? Claro, eles querem ver a empresa bem para eles venderem mais. A sociedade, vamos pensar na sociedade e a vizinhança, a comunidade, a cidade, o bairro onde essa empresa está instalada. Você acha que a sociedade torça para a empresa dar errado? Não. para que a empresa se instale ali na cidade, naquele bairro, para quê? Para gerar empregos dentro da cidade, para pagar impostos municipais, para que mais? Para que a empresa, a cidade, seja bem vista. Nossa, você viu lá naquela cidade que está uma empresa X, uma multinacional? Uau! Então, tem que ter, claro que tem. O governo, o governo está interessado na empresa? Claro, a empresa paga tributo, paga imposto. Os credores, quer que a empresa vá bem? Claro, para fazer mais empréstimos, fazer mais financiamento. Os demais acionistas, sim, para receber mais dividendos. Os clientes, claro que quer que a empresa vá bem. Afinal, ela quer continuar comprando dela? Não faz sentido de torcer para a empresa dar errado. Pô, se agora, onde que eu vou comprar aquele produto? Eu gostava de dar o produto daquela empresa. Ou seja, olha o que essa visão está querendo dizer. A empresa, então, ela não tem que atender só os interesses desse pessoal. Não, ela tem que atender o interesse desses demais, senão, eles não vão ser meus amigos, não vão ser bem vistos, vamos dizer assim. Então, a empresa está preocupada com mim? Sim. Só que, além disso, ela tem que fazer o quê? Uma série de atividades para atribuir valor a essas instituições. Ah, como assim? Por exemplo, você está instalada ali numa cidade, num bairro. O que é que as empresas, desde que elas tenham esse tipo de visão? Ela vai reformar a pracinha do bairro, ali que está perto dela, vai fazer um playground lá, falar, poxa, olha como valorizou o bairro, plantou umas árvores. Olha como que ela fica bem vista com a sociedade, com a vizinhança, com a comunidade, com o bairro. Vai passar a contratar morador local, por exemplo, da própria cidade. Ela não vai contratar de outro lugar, não é isso? Ela vai fazer o que mais, por exemplo? Para atender essas pessoas, os credores, os bancos, o que ela vai mostrar? Olha, eu sou uma empresa altamente endividada, eu sempre amo com meus compromissos, fazer uma política com os empregados no sentido de fazer um plano de carreira, por exemplo, agradar os funcionários em determinados dias, etc. Tentar trabalhar de maneira super importante com os fornecedores, enfim. Ela toma uma série de decisões a fim de que ela se preocupa também com esse outro público e não tanto somente com o proprietário. Hoje em dia, principalmente em empresas de grande porte, é muito difícil você ver ela focada só no proprietário. Então, as empresas tomam decisões, elas fazem atividades, como eu havia falado, para também atender os interesses dessas outras partes. então o foco dela não é mais então somente gerar lucro. Sim, sim, mas não só. Eu quero ser bem visto, eu quero fazer políticas de sustentabilidade, políticas sociais, políticas de inclusão, a fim de atender todas essas outras parcelas que antes talvez eu não me preocupasse. Então, essa é a visão moderna de uma empresa. A empresa, sim, ela se preocupa e ela deve se preocupar com essas outras questões. Então, mais trabalho para o administrador. Afinal, ele vai ter que cuidar não só da empresa, mas de todo esse outro público. Tudo bem? Deu para compreender que são os stakeholders, quais são os objetivos de uma empresa? tem alguém respondendo aí? Aqui, o que sim não pode falar. Pessoal, trago aqui também para vocês, aqui, eu sou um stakeholder de onde trabalho. Isso aí, isso aí. Isso aí, stakeholder de onde você trabalha. Como cliente, como cliente, como funcionário, às vezes você é o próprio cliente também da empresa, por que não? Do bairro onde a empresa é da sua cidade, então você é stakeholder em diversas óticas. Alguma empresa faz até doação para... Sim, sim, muito bom, muito bom, se eu vou ter colocado aqui, você faz até doações para você, exatamente, mas vou querer ouvir para ter... Tranquilo, Kaique. Precisa, anda, manda lá as perguntas, tá? No chat, manda no fórum também, porque a gente consegue fazer uma discussão envolvendo outras pessoas, seria legal. Vou tentar, já, vocês lá para participar. Seria legal vocês pudessem, né, a gente interagir mais. Entre todos os assuntos que tem ali, tá? Lembrando, esse aqui eu vou até por conta do tempo, passar só a explicar rapidamente, mas na aula resumo, eu trato isso daqui de uma maneira mais tranquila. Precisar, tá? Pergunta depois, tá? Pode ficar sossegado. O que que esse tal de ROE, retorno sobre o patrimônio líquido? Às vezes você encontra ele chamado RSLP, é mais difícil, tá? O mais comum é chamado de ROE do inglês, retorno ACT, ACT significa patrimônio líquido. Essa é uma medida de desempenho financeiro que mostra o quanto cada real, pensando em real, rende em relação ao investimento feito. E faz sentido. Se eu pego o lucro da empresa e divido pelo patrimônio, o patrimônio concorda? Falei agora com o dinheiro dos sócios. O que que ele mostra? O quanto que eu estou tendo de rendimento. Ah, ele vai me mostrar isso, tá? Ele dá um lucro lá, 15%. O que que significa isso? Olha, a rentabilidade dessa empresa para os sócios é de 15%. Tá pensando aqui em termos não tão avançados, tá? Por favor. Em termos mais práticos, né? Vou chamar dessa maneira. Tente entender por hora dessa maneira. Então, pega o lucro líquido e divida pelo patrimônio e botei o quê? Qual a rentabilidade da empresa para os sócios? Poxa, legal. Aí, vamos lá, a empresa deu, você calcula lá o ROE ao longo do tempo para dar uma rentabilidade de 5%. Isso é bom ou ruim? Depende. Qual a média do setor? Ah, 5% essa empresa é arriscada. Poxa, ele é uma aplicação financeira sem risco que vende 20%. Será que eu vou arriscar investir na empresa? Enfim, o ROE, ele mostra essa medida. E o que que é determinante desse ROE? Tá? Para chegar, né? lucro pelo patrimônio, legal. Mas o que que formou o lucro? O que que formou o patrimônio? É por isso que os analistas abrem esse indicador, isso é chamado até de modelo Dupont, ele abre esse indicador a fim de ter o quê? Informações mais detalhadas. Não estou falando que você, talvez você está fazendo logística, não que você também não precise atrás disso. É só para você entender. Você não precisa entrar nesse nível de análise. Deixa isso lá com o analista financeiro, com o administrador financeiro. É a função dele, a sua função é outra. Sempre, gente, é sério, parece meio ano, mas é importante que você saiba. Tá? Qual é a sua função? É importante que você conheça outras coisas, sim, mas você não precisa entrar em detalhes, salvo se você se interessar pela área, salvo se você vier a trabalhar com isso. Aí você faz um curso de especialista em administração financeira, gestão financeira. Aqui é mais para você entender. Se eu pegar lá, abrir, de outra forma, lucro líquido pelo patrimônio, eu vou ter um conceito de margem de lucro multiplicada pelo gido do ativo pela alavancagem financeira. O que é margem de lucro? Lucro líquido por venda, o que é gido do ativo? Venda dividido pelo ativo. O que é alavancagem financeira? Ativo dividido pelo patrimônio. Então, veja que eu tenho uma informação mais detalhada. Claro que... Opa! Olha só que interessante. Se eu cortar venda com venda, ativo com ativo, o que me sobra? Lucro líquido dividido por patrimônio líquido, que é o nosso ROE. Então, eu posso abrir, obter informações adicionais. Isso é mais para o especialista em finanças. Então, vocês não têm essa necessidade. Aqui eu coloquei a título de curiosidade. Está abrindo ainda mais. O que é a margem de lucro? É uma informação que vem lá do DRE, que é o lucro líquido dividido por vendas. O que é o juros do ativo? Venda dividido pelo total do ativo. O total do ativo vem lá no balanço. Total do passivo ou ativo dividido pelo PL. Tem um multiplicador de margem um pelo outro me dá o retorno sobre o ativo. Multiplica por a margem me dá o papel. É só um nível de detalhe. Gente, isso eu estou mostrando. Isso eu estou mostrando. E as empresas, elas podem tentar mudar o ROE dela. A fim de deixar mais ou menos atrativa. Aí, o que vai impactar, então, nesse ROE? É o lucro. A quantidade que ela está vendendo. Se ela aumenta ou diminui as suas vendas, vai ter impacto. O tamanho da empresa medida pelo seu ativo. qual o seu endividamento. Então, perceba, tudo isso são fatores que, aquela simples conta, o lucro líquido dividido pelo patrimônio deu uma alta e baixa rentabilidade. Mas o que impactou nisso tudo? Foi só o tamanho do lucro? Ok. O lucro... De onde que veio o lucro? O total que eu vendi? Eu tenho um custo associado a isso? Qual o custo do produto? Quais foram as minhas despesas para chegar nesse lucro líquido? Por que a empresa ela é grande ou o ativo dela é pequeno que pode influenciar? Não, é só para você ver que não é uma simples conta para a gente serve, tá? O lucro dividido pelo patrimônio até a rentabilidade. Beleza. Mas, de onde vem tudo isso? Como isso é formado? Aí, que entra, tá? Nesses outros detalhes. E essa outra parte aqui, a dos indicadores financeiros, o que isso mostra aqui para nós? É o seguinte. É... Acho, acho. É uma aula que trata um pouco de maneira mais abrangente isso daqui. Eu preciso medir a saúde financeira de uma empresa. Como que eu sei se uma empresa está indo bem ou ruim? Não é só o lucro, tá? O lucro não é um medidor de uma medida financeira. que mostra que a empresa teve lucro ou prejuízo no período não significa que ela esteja boa ou ruim. Então, existe indicadores financeiros que funcionam como um termômetro para medir o que? A saúde financeira da empresa. E aí, para que serve isso? Tanto para o gestor estar atento para que ele possa verificar se a empresa está indo bem ou está indo mal, como para o analista ou para o investidor, alguém que quer investir em uma empresa. Ah, quero comprar ações lá na busca de valores. O que as pessoas que investem costumam fazer? Calcular alguns indicadores para avaliar o quê? Qual a saúde financeira da empresa. Ih, se a empresa está mal, vou investir não. Nossa, se a empresa está maravilhosa, as ações dela estão em baixa, vou comprar. Então, serve para isso também. E, pensando no administrador financeiro, sobretudo, para que isso serve? Para que ele consiga avaliar a saúde da empresa. Então, verifico o quê? A liquidez da entidade, tem diversos indicadores, liquidez imediata, geral, seca, corrente, não se preocupe anotar isso, tá? E isso mede se a empresa é líquida, ou seja, se ela tem condições de pagar suas dívidas, se ela tem dinheiro para isso. Indicador de endividamento, mostra que a empresa é muito ou pouco endividada, ou seja, se ela tem muita ou pouca dívida. Rentabilidade, aqui está o ROE, está aqui dentro, por exemplo. Ele mostra o quê? Se a empresa é rentável, se ela traz retorno, a empresa é boa, mas o retorno está pouco, aqui no ROE, a hora que a gente mediu. Nossa, lá para o nosso investidor, isso não vai ficar legal. Aí ele abre essa tela e ele vai trabalhar algumas variáveis de forma a tentar maximizar, aumentar esse indicador. De lucratividade, vamos mostrar qual o retorno em relação às vendas. Enfim, então tem uma série de indicadores que sua função, o seu objetivo é fazer o quê? Avaliar o desempenho, avaliar a saúde financeira da empresa. Isso é muito importante para o administrador financeiro quanto para os investidores saber avaliar onde está essa empresa. Tudo bem? Turma, esse foi o nosso primeiro encontro. Eu sei que às vezes falam, nossa, quanta informação? Sim, bastante informação, mas o objetivo aqui hoje foi principalmente o quê? Explicar para você o que é administração financeira e o que faz o administrador financeiro. Talvez você não conheça alguns termos que eu usei aqui, porque afinal, ele vem da administração e vem da contabilidade, não sei se vocês já tiveram essa matéria, se vão ter. Responde, balanço patrimonial, demonstração resultado do exercício, lucro, venda, investimento, passivo, é o linguajar da administração financeira, não tem como fugir muito disso. A ideia dessa disciplina, vocês trabalham na logística, vocês vão acabar tendo contato de maneira direta e indireta com alguém que trabalha nessa parte de finanças dentro da empresa, às vezes vão até fazer algum tipo de serviço lá. Então, o meu ponto aqui, repito, foi, nesse nosso primeiro encontro, introduzir para vocês o que faz o administrador financeiro. Espero que vocês não tenham se assustado com os termos técnicos, infelizmente faz parte, eu preciso trazer, às vezes fogem, vocês acham, fogem muito da minha realidade, não, você está em uma realidade empresarial. Todo mundo que tem uma relação com uma empresa acaba, ou pelo menos deveria conhecer tais termos. Então, você é um prestador de serviço, está alinhado lá com toda a parte logística que vai desencadear um bom ou mau desempenho da empresa. Responsabilidade sua também, viu? O lucro da empresa, o bom desempenho dela, está contigo também. E depois mostrei um pouco sobre os stakeholders e fiz essa análise aqui sobre indicadores financeiros só para acender aí uma luz para vocês, haja visto que nessas primeiras semanas vocês têm contato com essas informações aqui, tudo bem? Então, o que eu vou pedir para vocês? Continuem postando lá no fórum, vamos interagir, discutir um pouquinho a respeito de alguns temas, pode mandar chat, não deixem de assistir as aulas, fazer a leitura do livro, fazer as atividades, assistir os vídeos, está lá, os vídeos, resumos, e participar dos encontros, ok? Que vida é do teu administrador, suas... Valeu, Vinícius, a ideia minha aqui foi justamente essa, tá? Nosso próximo encontro, vocês quiserem fazer algumas sugestões dentro da disciplina, olha, você pode explicar determinado assunto dessa semana que está um pouco confuso aqui para a gente, ou você pode explicar um pouco mais sobre o que faz, sei lá, determinado indicador ou determinada profissão dentro desse contexto, tá? Fiquem à vontade para fazer a sugestão, só não posso fugir muito, mas a gente consegue encaixar um pouquinho ali, beleza? Turma, preciso encerrar aqui para adorar, agradeço demais a presença de vocês, foi muito legal poder bater esse bate-papo, poder me expor aqui um pouco, apresentar a vocês essa realidade do administrador financeiro, foco nos estudos, viu? Em qualquer dúvida, saiba que estou à disposição de vocês, desejo a todos uma excelente sexta, um excelente final de semana, e contem comigo, não se acanhem e que participem mais lá do fórum e da nossa próxima aula. Valeu, gente, boa noite, muito obrigado, valeu, Bruno, agradeço, Vinícius, Bruno, Wellington, Kaique, valeu, o Wellington relembrou a parte contábil, bacana, isso é importante, valeu, Kaique, obrigado, Karen, tchau, tchau, gente, se cuida, obrigado, Igor, agradeço, a gente vai se falando, vou trazer alguns pontos lá no fórum para vocês, e esse slide aqui depois eu posto lá no SGA, para que vocês tenham esse material. Obrigado, Lenice, Janaína, valeu, eu que agradeço, valeu, Guilherme, tchau, tchau, Igor, obrigado, Edmara, boa noite, boa noite, turma, tudo de bom para vocês, boa noite, Priscila, T, T, a gente vai se falando, tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,